Eu quero falar um negócio pra vocês, eu vou trazer uma informação importante pra vocês Tem mercado pra nós Tem, tem Daniel, eu vou pra balada quase todo fim de semana O meu mercado em determinado público É maior do que o que eu mesmo gosto Eu não sabia, eu não sabia É um negócio Marca, tá todo mundo querendo meu bumbum no Instagram ultimamente, mano A pessoa quer que você usufrua do bumbum dele, não tem problema Mas a pessoa quer você São ursos, é urso, comunidade urso É, um cara falou assim Eu vou te cadastrar numa balada que chama Air Sound Você vai receber e-mail toda semana Air Sound Fizemos isso com um amigo nosso uma vez Pegar uma foto dele e cadastramos na Air Sound Rapaz, é simples ser esse cara colando por fim de semana E tem uns caras bonitos que eu faço Eu nem mereço Eu nem tô nesse nível Mas se eu quisesse Só não leu o nome, tá, dos fãs Mas ó Lindíssimo mesmo Um ursão desses bichos Um ursão desses bichos É Não, e você é urso mesmo Você tem pelinha no peito, né? Eu raspei porque Eu não tenho nada Então eu sou um urso de outra categoria É um urso Tem um urso Tem um urso que só tem barba e não tem pelo no corpo Tem um urso que não tem barba e tem muito pelo no corpo E tem você Que é o pacotão premium Que tem barba e pelos no corpo pra caralho Que é tipo o Tony Ramos do prazer Entendeu? Pra essa galera Mano, o bagulho é incrível De verdade Ele não para Ele curtiu e tá seguindo o cara Não, tô respondendo Não, é O cara falou igual assim pra mim O cara falou assim Não sei o que lá Chubby Chubby Eu não sei o que é Chubby Uma categoria no X Por que que seu teclado não escreve? Porque isso é um print Chubby 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 Pra salva de palmas Pra salva de palmas pra idosa Caralho Melhor da história Acabou Acaba esse programa Acaba esse programa Poder e você me ajuda Pior que ele falou Ele podia ter ficado quieto Guardado Ele digitou oito vezes E não percebeu Não, eu falei Será que ele bloqueou Onde? Tá vendo como a inclusão digital É uma bosta A inclusão digital É uma bosta Eu vi ele fechando os dedos Eu falei O que que ele tá fazendo? Tô tentando responder Cara, o DVD Devia estar até hoje Com um pager Liga pra alguém Digita pra mim Que é mais fácil Mano, um telegram Mano, um telegram Mano, um nave Mano, um telegram